Vamos chamar agora meu amigo Ari, doutor Ari, doutor Marcos Franco e doutor Barretta. Só tem doutor, um que não é doutor aqui sou eu, certo? Doutor Ari, primeira satisfação, os homens da Idagro. Boa tarde, Barretta. Doutor Barretta, tudo bem? Doutor Marcos, vamos falar sobre essa grande festa que é sucesso no sertão. Pois não. É, está se iniciando dia 14 a 17 de, agora do mês de novembro, a 37ª exposição de glória, a Expo Ouro Branco. Expo Ouro Branco. E mais um evento que vai acontecer no sertão, onde estarão presentes os produtores, que são os principais atores da festa, produtores, fornecedores. E nessa oportunidade, a Idagro se faz presente, o governo do estado se faz presente, através da Idagro, onde tem diversas atrações. Inclusive tem julgamento de animais, torneio liteiro de bovinos e ovinos, enfim, leilão vai acontecer também. E estamos sempre à disposição dos produtores, à disposição daquelas pessoas interessadas na exposição, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, e com o prefeito também, o nosso Chico do Correio. Chico do Correio, gente boa lá de glória. É, que é o grande feitor de todos esses eventos. Bom, e queremos aproveitar o pano de clube para convidá-lo, né? Obrigado. Para você, para que esteja presente, você que também tem propriedade no outro sertão. É, o sofredor. Fazer parte dessa equipe lá, que está fazendo, vai haver essa grande festa. De 14 a 17 de novembro, em Nossa Senhora da Glória, no Parque João Dantas. Doutor Marcos Franco. Boa tarde, Mareta. Boa tarde, Zé Gibe. Um homem que julga, um homem que coordena também. Tudo bem, como é o senhor? Tudo bem. Como o doutor Ari falou, nós vamos ter mais a Festa do Ouro Branco, que é um dos maiores eventos da agropecuária do Nordeste. Falando em pecuária leiteira, nós vamos ter produtores de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia e da Paraíba. Ou seja, vai ser um grande evento. E no dia 17, o sábado, a partir das 14 horas, nós vamos ter o quarto leilão Top Leite, de João Bosco Machado, que é um dos melhores criadores de gado leiteiro do estado de Sergipe, com amigos da Bahia, o pessoal da agropecuária Pereira de Alagoas. E vai ser um grande evento. E nesse dia, 17 às 19 horas, nós vamos ter o concurso A Garota e a Rainha do Leite, que com certeza vai lotar aquele parque João Oliveira Tante lá em Nostra Grosso. É verdade, e o sertão, nós sergipanos somos bonitos. É verdade. Você vai lá no sertão. Muita alegre, pontos redondos. Verdade. É umas mulheres bonitas. A baiana. Verdade. Mulheres bonitas. Isso é influência quando a colonização do Brasil. Muitos holandeses vieram para o alto sertão e fizeram esse melhoramento genético nosso. Bonito. Muito bonito. Baretia, tudo bem? Convidar os seus amigos. Você também que é um pecuarista. Verdade, meu pai. Mais uma vez, obrigado por nos receber no seu programa e convidando os amigos aí para a nossa capital do sertão, que é a Nossa Senhora da Glória, o lugar que se mais beneficia o nosso principal produto, que é o leite. Aqui é o lado do doutor Ari, doutor Marcos. Vamos juntos participar dessa grande festa. É isso aí. Então, eu quero desejar a vocês muito sucesso a todos. Doutor Ari, tem alguma coisa a falar mais? Não. Basicamente, eu quero convidar todos para esse grande evento. Mas antes, vocês vão vir aqui antes ainda. Sim, sim, estaremos aqui, possivelmente. Vamos começar a alertar as pessoas que quiserem participar. Doutor Marcos. Obrigado, pai. Doutor Barretta. Parabéns. Sucesso.